É um bom grupo. Bem-vindos à detenção. Spencer, Bethany, Fred, Martha. Todos estão aqui por um motivo e sabem qual é. Devem pensar no que vocês são e no que querem ser. Felizmente, terão muito tempo para descobrir o quanto esvaziam o porão. Que saco! Spencer, o que é isso? Jumanji, um jogo para os que buscam achar um modo de deixar o mundo para trás. E isso agora? São avatares. Você escolhe um personagem e vira essa pessoa no jogo. Qual eu escolho? Acho que não faz muita diferença. Vamos jogar? O que está rolando? Qual é da tua mão? Oh, velho. Um metro mais baixo. Não acredito. Fritz? É, sou eu. E quem é você? Sou eu, Spencer. E quem é ela? Martha. Eu acho que a gente foi sugado para o jogo e a gente virou o avatar que a gente escolheu. Então quer dizer que eu sou... Bethany? 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 Não! Eu sou um coroa barrigudinho. Bem-vindos a Jumanji. Corre, galera! Por que eu estou tão devagar? Olha só, vou logo avisando que eu tenho um soco violento. Uau! Ele é bom nisso. Amiga, esse cara é tudo de bom. Não chora, não chora. Não chora, vai dar tudo certinho. Menos, menos. Eu estou descontrolada. Tô descontrolada. Tô descontrolada. Tô descontrolada. Tô descontrolada. Tô descontrolada.